O Mike Fala Zé Não sei porque que eu não passei dessa vez Foi porque eu falei pra algumas pessoas aí, tá ligado? E com certeza eles colocaram olho gordo Inveja nas minhas paradas Da próxima vez eu vou ficar calado E vou desembolar isso aí Faça tudo em silêncio O sigilo é só estratégia Inveja que te alege O que eu penso é comércio Culpa pra incompetência Culpa da sua crença Que acha olho gordo peça mais que eficiência É cara Para de demência Pega essa postilha Esquece da aparência Se transforme em gorila Não tem dia Não tem noite Não tem fome Nem cansaço Não dorme, espere o desmaio Leva só o seu bagaço O que eu vou falar Não é querer pagar de coach Sempre leio um reclamo aqui Foi culpa do exterior Conheço vários que sentei Inveja dos unbolt E por isso vi ele quebrar as pernas de corredor Porque ele treinou, se abdicou Se ressorçou E falou que é o melhor E pra inveja não recua Internalizou Insultou Pode gritar que já passou E mandem tirar em uma vaga Porque ela já é sua Canalizou um dia pronto Dia pronto Tu és forte não tolo Muralizou nasce pro Nasce rodas É de jogo Foi de jogo Canalizou um dia pronto Dia pronto Tu és forte não tolo Muralizou nasce pro Nasce rodas É de jogo Puxou Eu sei que na versão de descarrego Mike Que beleza Isso ai deve ter sido o trabalho de macumba que fizeram Se eu ir E tão trancando minhas oportunidades Tá ligado Pare e pensa cara Seja inteligente Você acredita que o demônio é onipresente Sabe que não Então para de ser vacilão Mesmo se fosse Você não é ninguém na fila do pão Mesmo se fosse Tu és só mais um em um milhão Desculpa pela sinceridade Mas cê não tá com essa bola Isso só serve pra tirarem sua concentração Porque não revive aulas que batam na escola Se estudam duas horas então estude e desce Se acordam nove horas às quatro já tá de pés no chão Se começa a acordar cedo feito balboa Você não dorme mais seu nome agora insone em pessoa Claro que exagero O que que eu quero é te ver no topo Ganhando algo sério e não viver de troco R pra mais espero que tu vire um concurseiro louco Pra comemorar vamos pro ringue pra trocar um soco Canárias não te afrontam Tu és forte não tolo Muralhas não nasce tronas e frotas É tijolo fã de jogo Canárias não te afrontam Tu és forte não tolo Muralhas não nasce tronas e frotas É tijolo fã de jogo Canárias querem sua falha não cale essa escória Deixa eles perto pra aplaudirem sua vitória E se passasse na prova querendo ir fazer o top Com essa pança de bode consequência dos pifipap Só se fizesse rolando não fecha a cara para Se quisesse ouvir mentiras não iria ouvir minha fala Vou te ajudar no projeto nosso objeto é conquista Exterminador do futuro hasta la vista Baby Larga o fake Esquece o mil pro shake Ao mesmo tempo que Estuda leis e forma o shape Esquece porque king, habibes e tamatode É tempo ruim que vestir nunca vive no rango menor Não me comove então se move aproveite meu plano 209 é todo nosso comemora e seu ano Não ignore quem vejou desmotivou da cara dura Agora mande pra ele o convite da sua formatura Eu Canárias não que afronta Tu é esporte não tolo Muradas não nascem pronas e flotas É de jogo por de jogo Canárias não que afronta Tu é esporte não tolo Muradas não nascem pronas e flotas É de jogo por de jogo Tô pensando bem Mike Depois dessa ideia que trocamos ai Eu acho que você tem razão mesmo Tá bom cara É a culpa é dos comunas cara Tá ligado? Das feministas Melhor A culpa é da Maria do Rosário Ela fica dependendo pra cabunas É eu entendi Muito obrigado ai pela ideia ai Valeu Mike Boa senhor Música Marchamos Por nossas terras Por nossas famílias Pela nossa liberdade Nós marchamos Nossa marcha é marcial Lutaremos contra o mal A terra marcha por nebre Cada passo é firme até o final O coturno do lamaçal Pro futuro não se lucubre Sou eu o cronômetro Cada quilômetro Eu roubo a morte Se eu tomo no confronto Na medrona Tenho sorte A cada centímetro Dentro do perímetro Do perigo É o termômetro Que logo haverá fogo inimigo Ao lado dos meus soldados Enfrento todo mundo Ao lado de todo mundo Temeria meus soldados Fomos fojados Considerados defuntos Tiramos o pé da guerra Pra meter o pé no diabo Jogar o quarto é pesado Confrontado por goleira A gente bate desengonçado Com um pé feito de argila Só o peso da minha mochila Faria desistir Sou o gorila Que aniquela Meu fuzil chamado a V Somos admirados Por compatriotas fracos A tropa bate botas Idiotas Quais são sacos? Ser soldado pra eles É sinônimo de demência A demência deles Nunca enxergar a nossa essência Nossa marcha é marcial Lutaremos contra o mal Até a marcha fonebrê Cada passo é firme até o final Com o turno no meu maçal Pro futuro não cê não cumprir Nossa marcha é marcial Lutaremos contra o mal Até a marcha fonebrê Cada passo é firme até o final Com o turno no meu maçal Pro futuro não cê não cumprir Espanha a batalha Escolheram a desonra Então a batalha me escolheu Me escolheu Carrego o pulso e navales Sem ter força e honra O meu aguai será meu eu Otonimo do medo não é coragem Te enganaram cedo O contrário é ter esperança Quando tenta prever o futuro Isso é bobagem Presente na bagagem Agora é autoconfiança Disseram que a arte da guerra É vitória sem confronto Minha arte é marchar Sobre as terras do inimigo Porto chato pronto Cada dia é um desconto Eu sou crato Sem ter tratos Para a glória Sem ter sangue de guerreiro Não entende minha letra Não entende a postura De quem sonha com a farda preta Tem escuridão conservadores São atentas Na luneta Pesadão No capeta Passa carreta O rasteiro não entende O amor a pátria Dessas terras sou herdeiro Pra vampiro sou a prata Desde aqui sou hospedeiro Minha família e meus parentes Sou sagaz Vuzileiro Tem a vaca entre os dentes Nós vamos lutar Nas praias Nós vamos lutar Nas bases aéreas Nós vamos lutar Nos campos E nas ruas Nós vamos lutar Nas montas Nunca vamos nos render Nossa marcha é marcial Lutaremos contra o mal Até a marcha é funebre Cada passo é firme até o final Com o turno no doma sal Pro futuro não se lucubre Nossa marcha é marcial Lutaremos contra o mal Até a marcha é funebre Cada passo é firme até o final Com o turno no doma sal Pro futuro não se lucubre Motivação Isso é um sentimento Uma emoção Quando a mente cria argumentos Que abalam o coração com sofrimentos Aí acorda mal Desanimado Por isso não podemos viver emocionados Seja razão Somos de carne e osso irmão Mas a saída dessa confusão mental Dessa oscilação É ter disciplina Foda-se a motivação Seremos cada dia mais disciplinados Acende meu convite Não quero que duvende Tira prova Vire homem cova Para o fedelho Motivação oscila Só na disciplina Acredite Levante agora Acenda a luz e procure um espelho Seus olhos tão vermelhos Sua expressão cansada Fecha a cara Faça contração mandibular Mantenho o peito cheio Tá pronto pra caçar Isso mesmo ficou feio É que circulou Sangue militar Começo a arrepiar Toda epiderme Virou leão Pesadão Big punk derme Sabe por que não é simpático Cativote Porque tem sangue de tático Nasceu pra ser um infante Toda vez que arrepia Escutando minha trilha Pode ter certeza Escrevendo Eu vibrei Te dei a energia Que ganhei na academia Minha raiva É uma magia E aqui te enfeiticei Não somos do time de emocionados Mesmo cansados estamos focados Quando acordar desmotivado Toda se a motivação Na missão seja disciplinado Seja um guerreiro audaz Não pergunto se tu é capaz Antes de ser de volta Cumpra a missão Mete a canela Na nutella Dessa geração Dos fontes Canto lêrico Quando estiver cansado Espirituos Papa Mike Vão estar do lado De quem sonha em CPM E se empenha pela farda Desce uma tropa do céu A terra treme Anjos da guarda São militares Que tombaram em confronto Cobrem anos pares Quando os bares Estavam prontos E a tropa continua Na guerra espiritual Soldado não morre Reagrupa no inferno Contra o mal Porque matei o motivacional Reparei Que motivação É uma emoção Desanimado Me sentindo mal E pensei Não pode ser normal Viver na oscilação Tudo que é emoção Confronto com razão Predomina Preste atenção Nos pontos de ter disciplina Mesmo estando desmotivado Com um espírito cansado Ouvi meu som obstinado E o coração é acelerado Não somos do time de emocionados Mesmo cansados Estamos focados Quando acordar desmotivado Toda essa é a motivação Na missão Seja disciplinado Seja um guerreiro audaz Não pergunte se tu é capaz Antes de ser devolto Cumpra a missão Mede a canela Na nutella Dessa geração Livre o seu rodo Fantasia Eu incorporo No corpo No cômodo Sou cômodo Clicômodo Eu rogo Interrogo Tudo é longo Dia longo Te roda e gol Perde longo No engordo Te aplico eletrodos Quando recebe essa magia Não deixa pro outro dia a etapa Fica puta A própria cara Enche de tapa Disse não superaria Por amor Tu superou E aquele desamor Sumiu do mapa Disciplina A colina Confina Que o tonto É pouco Troco Para conquistar o louco Quando falo de concurso No discurso É só um exemplo No curso desse percurso Pega a preguiça E enche de soco O autodesenvolvimento Tendo o envolvimento Num quincento O tempo agora É um mero vassalo E a razão Comando o sentimento Sem relento Einstein no entendimento Com a força de um cavalo Não somos do time de emocionados Mesmo cansados Estamos focados Quando acordar desmotivados Toda essa é a motivação Na missão Seja disciplinado Seja um guerreiro audaz Não pergunto se tu é capaz Pra te dizer de volta Cumpra a missão Mede a canela Na Nutella Dessa geração Não vejo ninguém na rua Só resquícios da balada Eu de capuz com a luz vindo da lua Pileu, cigarros e camisinhas assustadas Só jornada de quem não enquadra No cenário de otário É de safado De safada De otário Aqui otário Que piada Motivo de gargalhadas As asadas dos hilários Aumentam minhas passadas Morrer como quem vai morrer No dia seguinte Vai fazer história Como a glória de Da Vinci Morrer como quem vai morrer Na próxima hora Vai viver em abundância Todo lixo Joga fora O sol não nasceu Pois eu sou o ser maior E hierarquia obedeceu Ele orbitou ao meu redor Pois meu brilho engrandeceu Quando eu tive confiança Que o criador Me concebeu-se mais de semelhança Eu sou herdeiro Desse trono Desse reino E vou querer todos meus sonos Menos solo Muito treino Muito treino Muito treino Nesse jogo de guerreiro Enquanto eles tão roncando Tô no trem Eu sou o primeiro Nesse solo profundo Eu vou despertar na vida Meu sumor Vai trazer meu melhor E se o destino Não quiser cooperar Na porrada Eu viro Joga meu favor Nesse solo profundo Eu vou despertar Na vida Meu sumor Vai trazer meu melhor E se o destino Não quiser cooperar Na porrada Eu viro Joga meu favor Papa Mike Brasil Koi Rap Mixtape 100k É a tropa fantasma Moleque Porque eu sigo em frente Mesmo com todas as dificuldades Que atravessam meu caminho Sem grana pra wait 200 conto Com 12 claras de ovo Tô pronto Sem apoio de ninguém Comigo só que eu conto Então desconto minha raiva Em cada série de supino E levantando essa barra Exorcizo lado menino Ser homem nessa porra É manter o equilíbrio Entre o foco e a sanidade Necessário desequilíbrio Pra essa bomba Que explode aqui dentro de mim E a raiva pura Que eclode Eu sigo sendo assim Foda-se meus problemas Que tentam parar meu foco E do tatame da vida Pra dentro eu me desloco Metendo jab direto Em problemas me completo Porrada na cara de falsa Esse é meu dialeto Essa é minha conversa Com moleque que me estressa Isso não é atuação Minha vida não é peça Mas não sou coadjuvante Eu vim ser protagonista Não vou tá dentro do tanque Eu que sou Panzer Não arrisca Duvida da conduta De quem se regueu das trevas Mesmo com filhos da puta Querendo minha caveira Vê se agora me escuta Mano não menospreza Porque nada aqui muda Eu não to de bobeira Eu to no corre sem parar Dando sangue na luta Minha defesa é atacar De uma forma bruta Nesse sono profundo Eu vou despertar na vida Meu sumor vai trazer meu melhor E se o destino não quiser cooperar Da porrada eu viro jogo a meu favor Nesse sono profundo eu vou despertar Na vida meu sumor vai trazer meu melhor E se o destino não quiser cooperar Da porrada eu viro jogo a meu favor Oh fuck Amém. Sabe, é foda, irmão, quando a chama se apaga Quando cê sente que seu sonho pros outro é piada Hoje me sinto esgotado, só levei porrada Mas se eu desisti agora a vida não valeu nada Então erguei minha cabeça, acreditei em mim Um sonho vou realizar, tracei o meu caminho Vou escrever minha história e lá estará assim Não desistiu e conquistou, pois fui até o fim Eu sei as notícias que perdi, focando no futuro Tem que ir pro trabalho com sono, parceiro foi duro A mente quer parar, mas é meu sonho tão seguro Não vou deixar que minhas noites morram no escuro Vou acordar cedo e dormir tarde enquanto for preciso Se não aprendi depois de dez tentativa, reviso Reviso até aprender, não preciso de aviso Quando eu gabaritar essa porra, verá meu sorriso Eu já estou dando cem por cento, não é suficiente Então eu dobro pra duzento bem na sua frente Não tá entendendo nada e sucubou a sua mente Eu vou mostrar o quanto eu posso ser persistente Quando eu disse duzento, saí da realidade Vou a quinhento na minha pura força de vontade E se depois de tudo o resultado não surgiu Vou fazer o impossível em porcentagem, chego a mil Sabe, é foda, irmão, quando a chama se apaga Quando cê sente que seu sonho pros outros é piada Hoje me sinto esgotado, só levei porrada Mas se eu desisti agora a vida não valeu nada Então erguei minha cabeça, acreditei em mim O sonho vou realizar, tracei o meu caminho Vou escrever minha história e lá estará assim Não desistiu em qualquer estupro e fui até o fim Ah, até o fim Atravessando o deserto sem água no cantil Movido pela fé nesse cenário hostil Milhas e milhas a pé, só eu e meu fuzil De dia é calor, de noite muito frio Já senti tanta dor que pouca coisa me importa Vai te bater a testa, agredir a porta Sou de pouca conversa, da convivência morta Fraqueza me estressa, chego metendo a bota Cefaco, pulso, corta, é a desistência da vida Desista de ser fraco, a resistência saída Atravessar o deserto do mundo de ilusões Sua alimenta incerto, devoram escorpiões Já viu leão se misturando em meio de manada Serrei a solidão até voltar com a caçada Sua própria opinião é o melhor sermão A mente fala, manda, cala a boca, coração Hoje eu sou razão, foda-se sentimentos A consideração é um trupe, puxo todos os tentos Sentimento, sofrimento, vira de entendimento O que só tira se me tira, é rajada de argumento Fico enviado pra falar umas paradas Caçador de murrar, no punho trago espadas Se o deserto não acabar, deixo abrir estrada Pra quem quiser continuar, a árdua caminhada Até o fim Essa cama é conforto, prazer Vou ficar mais, eu posso adiar Isso não é hora de ninguém correr Ainda é noite, vou esperar o sol acordar Sabota a dor, deixe-me responder Sem querer ofender, tente me interpretar Quem comanda agora não é mais você E foda-se, sai da frente ou eu vou te atropelar Hoje eu começo, levanto depressa Tiro a peça, debaixo do travesseiro Siga a promessa de ser o primeiro Que atravessa a cidade, correndo Conversa, me estressa, por isso sou solitário Tá doendo na cabeça, hoje é segunda-feira O meu remédio é sair do tédio Fuga da cabeceira, da cama Na trama, junta drama, inseparável Meu cabelo, esconde o fone, tipo a Rony Eu sou imparável Esfazinho que peço, descanso no percurso No movimento intenso, começo o meu poço Tá acelerado, tô risada Avanço na subida, todos vão morrer Um dia que dera seu morrer na corrente Corpo não permite esse, admite que sou dono Vence minha resistência estéreo, agora é mono E o sono me larga agora Peguei o volante da minha força Quebrei a vidraça pra ser de adiante Na selva de pedras, só é albureço Meu corpo tem tatuagem do animal Que comanda seu lixo Quem atrapalha a solidão logo é morto Respeito é só pra lei ou sem essa de outros bichos Que são presas horríveis pro topo do réio Não peço isso enquanto corre o início do meu treino Tô tremendo e sinto a pele arrepiada Endorfena, a recompensa dessa rotina sagrada Olha como outro de belo Fórum mudou o paralelo Como um castelo de farelo que me oferecem Eu tava preso, não saí ileso Alguém braguelo sem surgir polichinelo Fizeram desclarecer minha visão Não andava só, não era aclamar Estava preso na ilusão das redes sociais Estava preso na ilusão de atitudes escravoceiras Vivia por si pra uma explicação e por você O sol nem deu sinal Deixo o poço no viador do costumido mal Todos acham normal Acham que essa ilha é fugir do mundo real Pagando pão para a vida Tinha que sente pena Refejo uma overdose Deve ser por cocaína ou falta de glicose Cai no caminho e para a morte dá o soluço Eu bolo, finjo que não vejo e sigo o percoço Eu saio quieto pensando na minha afecção O noiado da vivão Foi só minha imaginação Com atenção O cara que para pra me observar Sei que ele tá pensando se vale a pena me roubar Olhou pra baixo, fingo medo, ele me segue De olho no meu celular Vem cá, você consegue Que dia lindo pra legítima defesa Penda que não, minha carcaça mostra que não sou presa Cheguei em casa, banho gelado, de lado conforto Não tô ancorado, vá parar nesse porto Sou cara, vela, manivela, se não tiver vento Eu vou no braço, na canela, indiferente ao tempo Se não tem luz, sou vela, sou a pele que não gela Que sela o compromisso de correr atrás dos sonhos Minha força nivela enquanto o sol revela Uma singela parcela do poder divino dos raios ressona Suja atrás da montanha da cidadela Entra pela janela da minha casa e minha certa Me chamando pra fora tipo uma lida dozela E meus rivais ainda estão embaixo de suas cobertas Vivendo uma vida feia, tô montando meu shake Eles querem ser Drake, eu colema no shape Querem a make no Insta ou no Face pra ganhar like Eu sigo escrevendo a rotina Sou o Papa Mike Ô mãe Fala Fala as paradas motivacionais aí, Zé Cê tá arrumando, senhor? Cê não é o cara da motivação Cê é doido Fala as paradas que é feito aí, Zé Casca graça, fosse honra Se eu não puder treinar, eu corro Ó o cara desligou, tá ficando famosinho, tiradão O sol tá escaldante O ônibus lotado tá pior que antes Com o dinheiro todo, com a tarde Se perdeu uma moeda, vai ter que seguir a pena A lotação que pra sentar é só na força ou na fé Corpos se amutuam no espaço confinado Não é presente, é o que passa o cara observado No sábado passado, me ligou emocionado Pedindo ajuda o safado, diz que está desmotivado É só olhar pro lado, veja a sua situação Anda todo mal arrumado Com roupa de liquidação, precisa de motivação Meia dúzia de palavras, o salário antes que chega Na sua mão já acaba Paga a conta, negocia, pega o que sobe Não some, cara na boa, vai tomar no seu toba Seja homem, não me reta, diz que está desmotivado Se a fome não te motiva, nasceu pra ser um fracassado Se uma barriga vazia, não te motiva Se a geladeira vazia, também Se a carteira vazia, não deixa ativa Desculpe a sinceridade, mas nasceu pra ser um ninguém Se a barriga vazia, não te motiva Se a geladeira, vazia, também Se a carteira vazia, não deixa ativa Desculpe a sinceridade, mas nasceu pra ser um ninguém Com o tempo escolha, nasceu meia pobreza Mas pode escolher crescer até a realeza Já viveu o nível hard desse mundo leviano Então faça a sua parte, mostra que é veterano Há vinte e tantos anos, no meio do conflito Não aprendeu a jogar, então vença eles no gredo Vai se vitimizar, bota a culpa na sua etnia Quando te sepultarem, vão lembrar só dessa covardia O que fazia, quem jazia nessa lapdê De história vazia, devia ser mongoloide Achei que te ficaria, sua própria é GD Mas vivia só em folia, em voluptê Comprava lançamentos de iPhone Com uma dispensa rasa, digna de fome Não lia livros, a vida é Game of Thrones Queria motivação Meu dedo do meio, tu pare de comédia Seja acima da média, não descanse Até teu nome numa enciclopédia Role de relance, viaja no seu passado Agarre essa chance, seja imortalizado Deixa de ser safado e espanque o demônio Que te deixa desanimado Bem longe do seu sonho, tudo é conectado Deu sangue, deu suor E construa seu legado pra teu nome em um outdoor Se uma barriga vazia não te motiva Se a geladeira vazia também Se a carteira vazia não deixa ativa Desculpe a sinceridade, mas nasceu pra ser um ninguém Se a barriga vazia não te motiva Se a geladeira vazia também Se a carteira vazia não deixa ativa Desculpe a sinceridade, mas nasceu pra ser um ninguém Qual é o tamanho do seu sonho? O que proponho é a conquista pelo verso Gasto neurônios, poupando, mas eu reponho Pois o tamanho do meu sonho faz com que todo o universo Conspire ao meu favor, pelo amor de Deus O seu plano não acabou, foi o que entregou Morpheus Cada vez que escutou a Red Pill Com os seus ouvidos me entendeu E o troféu te recebeu Então pare com essa condota de filha da... Não culpe o que é externo Gramsci te induziu, tu não viu As puta não usam, mas fuzil no marxismo moderno Por isso tá tranquilo, bota a culpa no Estado Quando usa esse termo fica mais acomodado Na Riachuelo não tem terno de Palermo roubado Nunca vou convencê-lo em não ser um fracassado Se uma barriga vazia não te motiva Se a geladeira vazia também Se a carteira vazia não deixa ativa Desculpe a sinceridade mas nasceu pra ser um ninguém Se a barriga vazia não te motiva Se a geladeira vazia também Se a carteira vazia não deixa ativa Desculpe a sinceridade mas nasceu pra ser um ninguém Após o sinal, diga seu nome Que é a cidade de hoje, tá falando? Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E está a suficiência cobrança após o sinal Ô pai, atende aí caralho Pelo menos manda mensagem pra eu ficar com sangue no olho, tá ligado? É faca na cadeira É que, tem como me prestar uma grana aí, Zé? Só pra eu pagar o Uber, tá ligado? O palai tá lotadão, meu irmão, que é lozão É que, compra aquele iPhone na minha mão, velho Tá zero, tá na caixa ainda Eu já paguei umas três prestações Eu quero muito a minha verdade Se você quer passar na porra de um concurso na tua vida Vai adiantar você ficar em casa Ai, eu nunca fico Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Não olhe para baixo, porra Mantenha o olhar ao time, enraivecido, corra Fecha a cara e continua Se tu parar agora, derrota é o incentivo Se estabelece uma meta, na corrida conclua Se a mente evolui junto com a carcaça Se olhou no espelho e sentiu vergonha do que tu viu E ouviu alguém falar que é culpa da massa? O carbo não tem boca A culpa é sua que consumiu Mais do que precisa e compra a camisa que esconde E o doutor avisa como a mesa, cuidado com o LDL Seu colesterol te ameaça, escolhe onde vai te infartar Ataque cardiovascular, espere O pior acontecer, vão te falar se aceite Tentar o melo de eu disse na lata, não aceito Então vamos correr, desenvolver, deixar de feito O shape choqueando Então puxa essa barriga e estufe o peito Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Olhe para os lados Quantos velhos você vê agora quantos estão acima do peso? Vai perceber que engordar é encortar o viver Sobrepeso não sai ileso, joelhos que pagam preso Fica aceso, não desista, está na metade Na sua cidade fazem piada, eu te ver muito cedo Correndo, sofrendo, acham sem a tensalidade Normal é estar se dopando, fumando e bebendo Ela está voltando da balada e faz tipo avestruz Envergonhado, esconde a cara ao te ver correndo E você olha a cena com pena e faz sinal da cruz Ao ver a companhia que estava se envolvendo Agora sua rotina é de monstro que quebra metas Musculação, corrida, no descanso, anda de bike Ele sozinho prefere correr no morro que na reta Não sabe que com ele tem os espíritos Papa Mike Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Espire fundo, lembre das suas dores Da aspereza dos espinhos Das flores do sentimento Dessa vida cheia de tristeza Por amores Dos âncores Dos fracassos De todo o seu sofrimento Lembra o quanto resistiu O quanto é sobrevivente O mundo do seu lado caiu E continuou de pé Entendeu? Mas te digo Tem sangue de combatente Não estendeu pro outro lado Pois tem honra e fé Lembra de quem já partiu Aquele que amava tanto Agora mantém os passos Pois ele está te olhando Então nunca desista Corra pelo seu sonho santo E tenha certeza que do céu Ele estará vibrando Junto com os anjos Torcendo pra que chegue ao final Ou vamos morrer Tentando e no céu Teremos uma festa O povo do seu lado Num mundo sobrenatural Perto do final do split Com toda a força que resta Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia Quer saber onde vai ser o final? Vai ser ir além do último dia Que correu até quase passar mal Eu sabia que você não pararia O papai do céu vai botar a mão na cabeça E tudo vai mudar Para com essa porra, rapaz! Você não tá vendo que essa porra É coisa da tua cabeça, filha da puta! Nessa vida aqui Nós temos que correr atrás dos nossos sonhos Nada cai do céu nessa porra! Se você começa a fazer um projeto E termina e vai embora Não tem que ficar perto da gente mesmo não Que gente fraca faz mal Eu quero ficar do lado de gente Que dorme pouco Estuda pra caramba Se dedica a sábado, domingo, fevereiro... Treine enquanto eles dormem Estude enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostre o dedo médio do topo do Everest Proteste, eu sou a peste Onde comeu o inferno Quanto mais ralo pra caralho Mais sorte eu tenho desterno Quem só reclama? Que nasceu meia lã, cama ama Dorme muito, afoga mágoas em brama Até o chama, se tem a chama Acesa, força motriz Que drama, foda-se a fama Coleciono cicatriz Quero dama, não meretrisque Imagina o sucesso no fracasso Da lama, vide, amantes do progresso Não peço que me acompanhe Nem siga meu exemplo Só ligou pro meu tamanho Pouco durmo, penso em vento Não aguento quem murmura No meu ouvido, falo para Se não incorpora o King Estapei o sua cara Eles estão na barra O meu estão sempre nos treinos Enquanto na rave do acimbala Os meus estão sempre lendo E na disputa, nossa labuta Sem fala resplandecendo Assumimos as vagas bem pagas Estamos vencendo Não escolheu nascer pobre Viver dentro da bolha Mas permanecer na pobreza Com certeza é sua escolha Eles teus melhores colégios Tempo de sobra pro estudo Então estudamos o dobro Não dormimos, somos raçul Seu trampo é braçal De boboa e é fria na roça É o Deus celestial De tornando mortal casca grossa Então firma a carcaça da raça O vitimismo aval Quem não vibra a desgraça É um esqueleto que se arrasta Treine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E o dedo médio do dobro do Everest Treine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E o dedo médio do dobro do Everest Nosso feriado é sagrado Mas tempo pra boteose O deles é regado a pó Pode eu morrer de overdose Eu não vim pra ser salvador Por isso os desprezo Alguém vai ser perdedor Para os nossos obterem sucesso Parece perverso Igual chaga e tanalisa e vaga São 100 pra cada um Sinta a pena e terás uma praga Te falaram não trago flagra É um caminho tortuoso Te chamei pro treino que esmaga Sei que é doloroso A bifurcação entre a dor ou prazeres mundanos Vacilão só quer se drogar Então vá com os profanos Nossa declaração é guerra Quanto os próprios demônios Ascensão na terra Pra voar atrás dos próprios sonhos Não quero te convencer não Sou testemunha de julgar Sou testemunha o cular de Deus Te falando vá Colecionar medalhas, títulos e diplomas E ver os canales jogando a toalha Beijando a lona Não me entenda a mal Não me acha o tal Não se renda Me achando especial Sou só o mortal Compreenda Um policial que combate o mal Um simples infante Que chegou longe Apoiado nos ombros de gigantes Então avante Mutante, conservante Ignorante Não cante Vitória antes Agora se cair levante Tenha fome Disciplina na agenda Pra deixar de ser um homem Se tornar uma lenda Porra, força e honra Treine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do troco do Everest Treine enquanto eles dormem Estonte enquanto eles se divertem Viva o que eles sonharam E mostrem o dedo médio do troco do Everest É igual o gordo O gordo não gosta que fala Ai não, cara Eu tomo um pouquinho acima do peso Não filho, tá gordo Tem que correr, fazer academia Malhar Senão você não vai passar na porra da Polícia Federal Polícia Federal você tem que fazer 50 metros em 40 segundos Em 41 segundos Tem que batalhar Tem que correr Então filho, a verdade dói Mas dói só na hora A mentira dói pro resto da vida E aí irmão Como é que você tá? Você tá cansado, né? Pensando em desistir Eu sei quanto é difícil Se fosse fácil Você nem estaria aqui me ouvindo Sabe por quê? Porque você é um escolhido Que não desistiu No frio escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho estudou E forjou na tomou O concurseiro louco Nós como Davila Um talo contra bolinhas Armado de caneta e pochila Comendo matérias Sozinho nos momentos tristes E de alegrias Ao entender ensinamento É absorver pelas artérias Face séria Olha a Sibéria Focado nos livros Sem tempo Papalela De tabela cafeína Tempo do cronometro Lembra que nem almoçou Joga tudo no liquidificador E faz sua vitamina Aveia albumina Bananea doçante Dieta sem grana Sem bacana Ingere estudando E o cara que reclama Passou a noite dançante Você dá dieta insana Não perde tempo Nem machucando Superando adversários Sem ter coda Investe o salário E é o precário Em estudos Quando tiver itinerário Na barca da rota Os otários vão falar Esse ordinário É mó sordudo Não desistiu No fim escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho estudou E forjou na tomou O concurseiro louco Não desistiu No fim escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho estudou E forjou na tomou O concurseiro louco Pergunto quem lucraria no comunismo Neymar ou Neilton O talentoso ou normal Vejo o perfil de quem odeia O capitalismo São os merdas Que o talento não vale Nenhum real Com a sustento patriarcal Vão esperar sentados Quanto mais fraca o poção Mais será esquerdista Vamos tentar pra carai Só será fracassada Tenta nos classificados E vê o nome da lista De aprovado Os apavorados Culpam o ensino Fraudulento Desse Mac que desculpa a fraca Meu ensinamento Foi na marra Sozinho Na era digital Sem farra Pode ser autodidata Com a lata de Red Bull Com a lata de Skol Um estuda na versão Forro Tá no lençol Quando o resultado sair O cará na tecum Será coronel PM no sul Outro MST Não desistiu No fim escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho estudou E forjou na tomou O concurso Não desistiu No fim escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho estudou E forjou na tomou Não desistiu Quantas vezes já dormiu Sobre a apostila Pegando matérias Por osmose Enquanto os pilas Falam de ouro Nas correntes Whisky e tequilas Você puxando a anilha Com o peso de maquilas A noite suas dalilas Ações para ascensão Empreguem suas filas O preço da igualdade A força de gorilas Estrena até exaustão Conhecimento Cintila Capacidade A dificuldade É um prêmio pra glória É peneira no trero Que separa o joio do trigo Se fara no Saara Seara Vira história Que a história Fala agora Que é seu amigo Quando chega a hora Fique calmo e lembre-se De um salmo Concentre-se E faça prova Já passou pela cova dos leões Confia em ti Confia em ti Que sua dedicação Hoje te aprova Não desistiu No frio Escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho Estudou E fojou na tom Moço Não desistiu No frio Escalou Perseverou E sumiu o sufoco Ninguém ajudou Sozinho Estudou E fojou na tom Moço Ae Na questão de motivação De alta ajuda e os carai É sobre o tipo de público Que atraímos com essa temática Sabe? Pra cima, tá? Som de vencedor Personalidade de PM Irmão Quem quer ser policial no Brasil Seria facilmente Linha de frente Qualquer exército no mundo Alto nível em qualquer esporte Que exige disciplina Maestria Vigor Físico Me fala aí Uma profissão mais perigosa que essa E olha o tanto de pessoas que estão lutando diariamente por isso Estão batalhando Com o intuito de pergar essa farda Não é questão de motivação, irmão É questão de admiração que eu tenho pelo meu público Policiais padrão, pá E jovens concurseiros loucos Essa é minha confraria Papa Mike Brasil 2018 Aula número 022 para nascer no ano de 2018 Pronto, senhor Você de novo, 22? Sim, senhor, estou de volta O que aconteceu da última vez? Guerra quanto tráfico no Brasil, senhor Olha, dessa vez temos nível fácil Pode falar Vai nascer nova família Família rica de empresários Vai passar dos 70 anos e será bem sucedido facilmente Senhor, me desculpa aí Mas eu quero descer ao nível casca-brossa novamente, tá ligado? Seu meu vídeo é bom Pode me descer pra tela Pra eu vencer e sair dela Prova na cidadela Que a missão não é impossível Pra descer em peso de ouro e ser Nutella Fico na fila de espera porque jogo fácil Isso não é meu livro Quero viver na terra onde todos vão me julgar Por minha nascência na carência sem saber que vou brilhar Nascido pra ser militar e patrulhar De parafalto Forjado no ferro aos berros com carcaça de animão Se eu mostarei do lado quanto escória de bandidos Nascer do lado e não tombar pro errado corrompido Se morrer antes dos 30 novamente Meia posse de sangue vou subir vibrando Pois minha alma é casca grossa Sei que vão tentar me corromper e me tornar um fraco Vão tentar me vitimizar Só pobreza é uma trapaça Mas vão saber que até minha alma tem um matadu no braço da faca na caveira Então desça e mostre raça Até hoje o corpo suporta Nós somos homens Depois disso é só pra amor com força de morsa O limite transmite dor E os fracos somem Portos sem vida serão caveiras Isso é só pra casca grossa Até onde o corpo suporta Nós somos homens Depois disso é só pra amor com força de morsa O limite transmite dor E os fracos somem Portos sem vida serão caveiras Isso é só pra casca grossa Eu só desço e arraso Eu subro e patrulho Nasço meio aos intônios Quem é esse? É moleque sério? Vou raso enquanto cano Precisando mergulho Sou um morro nesses bagulhos Os inícios de um império Não adoro o murmuro Só ando ao lado de guerreiros Por isso durmo pouco desde garoto Que muito esforça Passa de herança duro Vendo esgotos no terreiro Viro concurseiro louco Estudo até sair da fossa Quero viver os anos com meus planos Vindo do zero Na roça de pão e cerco No Brasil vai ser um jogo Sempre treinando estudando Pois levianos não toleram Sangue PM só sinistro E no cerco eu tá com fogo Nós que escolhemos a forma que queremos morrer Os morrem lentamente quando escolhem o tempo Nesse pouco espaço escolho o que que eu vou fazer Vou trocar soco com a demônio Sempre pronto pro enfrentamento Sua alma que destaca senta a taca nas opaca Que na bad come laca fica fraca Abulenta Saca quem sai da maca E o ferro esmaga Trago uma caneta Que escrevo uma saga de rap violenta Minha força não sustenta em quem passa um pano A riqueza é fraudulenta Argumenta esses manos Colorota lamenta Passa de escravo há poucos anos Não sabem que a Europa foi escravo dos muçulmanos Humanos são lobos de humanos Eu quero nascer no meio de brasileiro Que o tempo inteiro fala bosta Com proposta de cota Sem que o esforço seja o meio pra subir De onde veio batalhar A única proposta Até onde o corpo suporta Nós somos homens Depois disso é só pra moço Com força de morsa O limito transmite dor E os fracos somem Portos sem vida serão cabenhos Isso é só pra casca grossa Até onde o corpo suporta Nós somos homens Depois disso é só pra moço Com força de morsa O limite transmite dor E os fracos somem Portos sem vida serão cabenhos Isso é só pra casca grossa Aula numero zero 22 Para Nascer no ano de 2019 Pronto, senhor! Você de novo, 22? Sim, senhor! Estou de volta, hein? O que aconteceu dessa vez? Aborto, senhor! Nem cheguei a nascer! E agora? Vai querer jogar em qual nível? Cascadrossa novamente, senhor! E de preferência no Brasil novamente, positivo? Seu desejo é a ordem! Ó Senhor meu Deus! Que em nosso peito não nos falte a coragem! Que em nossos braços não nos falte a força! Que nossas mãos sejam homens na batalha! Que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações! Que a guerra não afaste a bondade dos nossos corações! Que a justiça e a honra sejam conselheiros do nosso juízo! Que a justiça e a honra sejam conselheiros do nosso juízo! E que cada cidadão mineiro saiba! E que cada cidadão mineiro saiba! Que a guerra está no time vigilante! Que a guerra está no time vigilante! Zerando pelo sono daqueles que praticam bem! Zerando pelo sono daqueles que praticam bem! Somos! Testo! Vamos! Testo! Tragico! 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 Com o medo e compaixão! Se trompam na escuridão! Quem deve até treme, Aqueles que causam dor, a fala é culpa da vez! Cão pastores ou caçador ou clamor desses fiéis! Pezem pelo amor de Deus o protetor sagaz e Deus vantou direto do céu o tático de Minas Gerais! Celando pelo suono de quem pratica o bem GS10 acelerado nas curvas a mais cem Um armamento pesadão, um semblante de ignorante Postura de Taticão, sempre altiva e vigilante Celando pelo suono de quem pratica o bem GS10 acelerado nas curvas a mais cem Um armamento pesadão, um semblante de ignorante Postura de Taticão, sempre altiva e vigilante Quando vem as 10 e 10, abre o mar feito Moisés Quarto bota, usa os pés com a tropa incursionada Os merreis dos cartéis são papéis de viéis Acham ser Ramses, mas minha fé é na balada Tropa centrada com caráter, tradição BRP Se for na mão é Karate, Jiu-Jitsu, quanta praga O crime é uma doença, quem soluciona? Tenho breveto, Pimarepa, Tripanoza, uma cruz e sou Carlos Chagas Repositam os cabra da peste, lampiões Eis que surge na mata o que mata guerrilheiros Mais venenosos que escorpiões, são esses monstrões Informações de motorista, comandante, patrulheiro 3 guerreiros, o necessário pra barrar o avanço Que inimigo corre em perigo ou tromba com a viadura Quero esses temidos, desenvolvidos sem descanso Com ouvidos acusados e os olhos cheios de bravura Quanto trafico, eu sou mais neurótico Rústico, sistemático, contra o mundo caótico Matos narcótico, sou fanático Contra os sintéticos, eu sou tipo ácido Cibernético, bimônico, sou água de aço Geneticante, o taticano se define pelo braço Suplano, causa danos pra pouca solisterina E não passo pano pra tentar jogando em outro time Excelando pelo sono, de quem pratico bem GS10 acelerado nas curvas a mais 100 Armamento pesadão, semblante de ignorante Postura de taticano, sempre altivo e vigilante Excelando pelo sono, de quem pratico bem GS10 acelerado nas curvas a mais 100 Armamento pesadão, semblante de ignorante Postura de taticano, sempre altivo e vigilante Mixtape 100K, Papa Mike Brasil, Tio Style, sonhador Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Sabotador, vai se fuder, cala a boca, seu arrombado Enquanto mais, fico cansado, e o suor vai escorrendo Peso no legado, deixado, se eu morrer, correndo Vem ter pagode, nego fazia, do treino, dentro da sala Do velório, tão sabendo que subir, para, vou rala Uma perna quase para, por isso tenho mais duas E daí, se a caimbra trava, vou correr, pique saci Nessas ruas, tomas, doras, puras, coras Suas aberturas, sucessuras, só sua conversa que faz curvas Vou medir meus batimentos, esse cardio é sofrimento Na cidade de cimento, meu suor vira concreto Pela relatividade, quando faço atividade O tempo demora mais, então penso nos projetos Se fomento, os meus planos tão chegando Tô perto do marco zero, tudo vai dificultando Continuo, persevero Quanto mais eu sinto, dois, chego perto do topo A voz do sabotador, faz seu clamor e pesa o corpo Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Se aprontador, esse eu fuder, cala a boca, seu arrombado Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Se aprontador, esse eu fuder, cala a boca, seu arrombado Eu vou parar é o caralho, porra, de jeito nenhum Eu não cheguei aqui pra desistir, nem sei só mais um Mesmo que eu derrame sangue e suor, mesmo que doa Não adianta correr atrás, porra, daquele que voa Sonhador é molotov e bruto, quem tos contra fica puto E eu brilho, tá no dia, fusco, luto contra quem quer ver meu luto Demônio sussurrando toda hora em meu ouvido Dizendo que eu não consigo Eu até caio, mas levanto o sonhador fraco, não é Eles vão desacreditar como fizeram com o Noé Um dilúvio de problema, mas nada que me afunda Sigo matando o gigante, igual Davi com a funda Eu tenho fome de vitória e tô cheio de apetite Eu tenho sede de mudança, não adianta impor limite Eu tô com o Papa Mike, tio, estalha aqui no mesmo pit Sabotador, dispare, a gente grita, mano, não desiste Eu tenho fome de vitória e tô cheio de apetite Eu tenho sede de mudança, não adianta impor limite Eu tô com o Papa Mike, tio, estalha aqui no mesmo pit Sabotador, dispare, a gente grita, mano, não desiste Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Sabotador, esse é foder, acala a boca, seu arrombado Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Se é protador, vai se fuder, cala a boca, seu arrombado Agora escorre na testa, mundo me testa E o que me resta, leigo com testa Embriagato na BR, capotou a vida de festa A vida que escolhi passa longe de ser essa Dizendo para, possuo várias recargo A mão no vaso de descarga, a dignidade não se rasga Continuo pelo orgulho, veja nos meus olhos honra A voz que te põe na luz, caminhando pela sombra Os gestos abandonados, cemitérios de sonhos Porque um dia esqueceram motivação É como um banho, então escuta bro Moleque, não seja podre Quando pensa em parar, você já tomou seu banho hoje Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de estudar, que você já tá cansado Se é protador, vai se fuder, cala a boca, seu arrombado Pare de treinar, que você já tá cansado Pare de correr, que você já tá cansado Pare de parar, pare de estudar, que você já tá cansado Se é protador, vai se fuder, cala a boca, seu arrombado Vocês perguntam qual é a nossa meta? Eu posso responder com uma palavra Vitória 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 a qualquer custo Se eu errar, correja, amém Se eu me perder, guia, amém Se eu penso em recuar, me empurre Me dê forças pra que a dor atormenta junto com os meus Não entre na minha frente Eu tenho sangue nos olhos e uma munição nos dentes Se a estrada é difícil Eu crio artifícios, me faço presente Deus acima de tudo E o conteúdo que foi consagrado Com o meu preparo, então vai custar caro Vou deixando rastros e quem duvidou, segue comendo pasto E cada passo dado é calculado Pra cá de João, só botão enquanto sua cabeça tá na mira do fuzil O sangue escorre pela honra de quem teve do meu lado Minha alma segue plena quando atua, vai pra outra direção Sempre após ser traição, eu vou pra outra direção Minha vitória é a glória, não vou aproveitar pra história Minha família é minha versão Vira diversão, sofreu nessa missão Na mira telescópica, você e tua ideologia utópica A minha consciência é isotrópica E o ódio que tenho no coração Vira combustível pra cumprir minha missão E o ódio que tenho pelos problemas Vira inteligência pra solucionar minhas teorias Eu, se eu errar, correja, amém Se eu me perder, guia, amém Se eu penso em recuar, me empurre Me dê forças pra que a dor atormenta junto com os meus Dentro da viatura vejo a vedadora ao meu redor Uma partidora de quem rasura o mundo melhor Não tenha dó, não sou piano, nem seu mano Sai de ré, faz meu favor, eu sou o sol, nasci foi anos Cada empreitada eu passo, certo aço sem preciso Precisa um olhar de águia sem ter olhos indecisos O que eu faço, tu aponta, tu afronta Mas tô pronto no lado certo, me encontra no lado errado Eu te encontro no meio da guerra Sou o que canta sobre o inferno, me erra Olha o que planta, bem-vindo ao mundo moderno Toda noite empenhado, conta quem transforma em gado Da moeda ao meu lado, essa queda não nega, pois é chegado O tempo é a podridão, cairá com a ilusão Hoje meu povo é varoneu, bem mais hostil, corta trapaças Se eu convir, eu me ferro sutil, tipo uma rajada de fuzil Na contramão do que é refil dessas desgraças Deus, se eu errar, correja, amé Deus, se eu me perder, guia, amé Deus, se eu peço em recuar, me empurre Me dê forças pra que a dor é tormenta junto com os meus Vitória a qualquer custo Vitória, apesar de todo terror Vitória, por mais longo e tortuoso que seja o caminho Pois sem Vitória, não haverá sobrevivência Quantas vezes tentei falar, mas você não me entendia Fiz códigos pra tu decifrar, pra ver se compreendia Que não precisa errar, nem sentir o gosto amargo É só você observar as cruzes pesadas que eu trago Mas seu senso comum pensava que matar é banal Se o porcento do seu meu duvida da ação será fatal Se começar a se questionar se foi do bem ou do mal Vozes vão te perturbar até se passe ao funeral Te vi prestando concurso, comemorei sua aprovação Te trouxe pra ralar comigo, patrulhar Taticão, sempre fui seu amigo, mas nunca tive sua atenção Te contei dos perigos intrínsecos na profissão Quando eu tinha 17 ouvi os raps do Papa Mike, eu te falei que a realidade era um tapa Mas achava que a vida sorria igual a caveira Na primeira troca de tiros e a cena verdadeira Baltejado de 5, 5, 6 Deu ânsia de fome, fez cara de nojo feio Ao ver sangue no âmbito, fezes surina Pólvora, choro, range de dentes Apavoram-se ver no inferno de projéteis incandescentes É tiro, pega e leva para o pronto, socorro Pega pelo que sobrou da perna que eu seguro Pelo burro Te falei que isso é uma guerra, firma o corpo E levanta esse moribundo que encerra a vida E subindo canta, e segura sua autuação De prisão em flagrante O inquérito não vê seu mérito Você que é humilhante Pergunta sobre a cena repetida tantas vezes Vão te induzir ao erro pelos próximos longos medos Não tem medalha de honra ao mérito Só tem conversa fiada De alterado ganha fama Só insônia a sua liada Já nem lembra da realidade Ouve tantas opiniões Responde, responde Doutores e suas interpretações Começa a ter convulsões Em sessões de psiquiatria Agora vê aparições Tentorações Quanto é magia Negra Agora entende o que eu falei Em dualidade Seu lado bom que é bem de baixo O lado ruim de sua insanidade Entende os devaneios Que induzem o suicídio Com o pé no presídio Cheio a causa do homicídio Bandido bom não é bandido morto Você vê seu parque Risco de ser banido pro deserto Viver como um cac E hoje te vejo pendurado Com essa corda No pescoço Com a carta do lado Vestindo a camisa Do bolso No seu som Minha voz Eu ouço Playlist operacional Só curtia Raps felizes Vibração em alto grau Tatuagem Suas cicatrizes Frases Das minhas letras Em suas coisas As coleções Das minhas camisetas Os parentes Acharam que era parte De uma seita Confraria Papa Mike Deve ser coisa Do capeta Do que adianta ganhar o mundo Se eu perdi meu confrade Porque não viu confissão Ideia daquele padre Só romantizam uma guerra Que não é entorpecer Ideias utópicas São ótimas pra enlouquecer Vozes iriam te ensurdecer Ao deparar com a realidade Por isso falei nos raps Sobre a falta de insanidade Mas não interpretou E desejou ter uma paranoia Se viciou em tarja preta Parecendo nóia A história de um herói É triste Mas insiste Interpretado A forma que corrói a alma E não desiste de errar Como quer decifrar o enigma Boiana em paradigma Morrer de forma digna No orgulho de um insígnia Não preparou como devia Inocência de um semi-adulto Eu tenho sangue nas minhas mãos Pois motivei esse luto Desse puto Que mal conheceu os mistérios da vida E achou que se matar Era buscar uma saída Novamente minha luta Eu luto Meu fardo e minha farda Me escuta de forma bruta Mas a verdade tarda Mas não falha Junto minhas tralhas Queimam minhas balhas Apago os sons do YouTube Aceitando minhas falhas De um sonho que eu tive Mas errei Eu mando ao recado Idealizei o King Que virou um herói forçado Me retiro pra um retiro Na montanha Longe dos meus Confrates Olho pro céu Pra poder perguntar pra Deus Será que eles estão preparados? Será que a mensagem foi pro outro lado? Será que eu responderei ao Senhor por esses fatos? Não posso lavar minhas mãos Papa Mike não é Pilatos Ae Nem só tipo um pepe vive um homem Bitch pesadão do Sidney Scassio É pra brincar com flow Mix tape sem K Papa Mike Brasil 2019 Yo! Eu fiz o meu caminho na escuridão sozinho Achei em pergaminho e vi que era o cara Que seria um espinho no rabo do bolinho Um bando de mesquinhos que cheira de Guevara Se acham os donos do rap É! De tronos viagens de beck É! Amomo sussurra os moleques É! Enfrente o Papa Mike não mude de sep Sei que incomoda o saldo da minha tropa Sabe que é foda mas com nós não topa De medo só deixa um dislike Sem retaliação porque teme Papa Mike O sato é bem forte Esquerda tem sorte de temer o porte das minhas palavras Sudeste e Norte A tropa é bem forte Nordeste já pese Fardar como flota Parabéns pela democracia Podem trazer os bolos Para os bens e as suas moradias Dragão, Guilherme e Boulos Cleptocracia, essas dinastias Só querem pegar os tesouros Pra sua agonia eu tenho ousadia Coragem de ter sete bolos Tipo cartola na escola da bola O dólar decola, decola esse nóia da boiada Curti, caio com bola, mete a sola na gola Do Troia pingola que rebola, adoro uma gandola Um ponte Só conserto o D Ei De direita vai Vai Que esse jab é fei Ei Respeito papai Sei o que esse bandolê Contra o C, contra o V na página primeira Na página primeira Geração dos bambolê Confrontei que minha tropa é bandoleira Minha tropa é bandoleira Cara o que? Paga pra ver O meu karatê Contra quem bater carteira Contra quem bater carteira Vou confiar nos Karaoke Que é o que é o que? Gaguejou é porque cheira Sofri Tipo sargento Faú Contra crítico que mente direto Erreto O golpe Fala tu Iseto Caracu Politicamente correto Tá certo se não faz sentido pra ouvintos da demência Sou soldado Fico em sentido Impresso continência Revoltado com esse gado Que só fala de aparência Todo lado do legado Que educado e pede bênção Por que? Fala que é gangster Estilo de Al Capone Criança vai temer Acha que pra beber O meu verso é Nardone Mas eu não sou Nardone Não Nem sou bicho pra pão Sou a barca da Rony Pesadão, pesadão Dead cão, dead cão Cuidado no portal Que o cão é muito monso Mas o Tony é bravo Invasão do meu território Eu é velório nesse repertório Sua cor, meu cavo Meu espaço pode ser seu purgatório Vai pagar pelos pecados Papa Mike não é notório Os big, meu revídeo é mais pesado Sou com certo odeio De direita vai Esse jab é feio Respeito papai Sou com certo odeio De direita vai Esse jab é feio Respeito papai Relyagem Fui Co contador Top Loc gegangen Clarem Clarem Do Or Co Se eu não puder voar, eu corro, se eu não puder correr, eu ando, se eu não puder andar, rastejo, atraso os sonhos que eu mejo, por isso eu morro Eu vi ele ali correndo, usando uma prótese, não ouvi uma palavra reclamada com ênfase, ouvi que outro murmurava normalmente na minha frente Tô vontade de dar pancada, deixei ele sem denso, porra, cê tem saúde, duas pernas pra aeróbico e reclama da vida, chora, amiga, melancólico, não consegue minha verdade Pode ser tarde, a vida é um jogo, então jogue essa porra no very hard, tira que a vida fosse fácil, só um filho de lula com QI de um vaso, cruzado com de uma mula, mas você é melhor que isso, cara, pare de sentir dor E você mesmo não seja um fraco, viciado em pó, olha ao redor, o céu já foi o limite, meu bom, pergunte a Santos Dumont, se a glória vem em meses Ele tentou até perder as contas, foi chamado de louco, mas o décimo quarto acertou, multiplique por duas vezes Se eu não puder voar, eu corro, se eu não puder correr, eu ando, se eu não puder notar, rasteio, catar dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro Se eu não puder voar, eu corro, se eu não puder correr, eu ando, se eu não puder notar, rasteio, catar dos sonhos que eu mejo, por isso eu morro Este ano Ronaldo tinha problemas no coração O Messi tinha problemas de crescimento E você tem o que? Problemas de motivação Não deixe de ser vacilão, esse é seu renascimento Freio com o inverno russo, emoção controlada Nem pra pegar impulso, reação calculada Com força de um moço no corso, é sem resposta juntada Se você faz o concurso, com quem bosta passava As crises mandaram certas, se acerta magoa Quer ser feliz, se apegue em metas, não em pessoas As pessoas morrem, vão pro além, se é o inferno Então foque em fazer muito bem, assim será eterno Pega o caderno, pense no terno, com corte italiano E saia do inferno moderno, não seja morro nos planos Constante livros, livros, escritos por gênios da terra Eu só confrade que essas são minhas filosofias de guerra Se eu não puder voar, eu corro Se eu não puder correr, eu ando Se eu não puder andar, rastejo Ataço os sonhos que eu mejo, por isso eu morro Se eu não puder voar, eu corro Se eu não puder correr, eu ando Se eu não puder andar, rastejo Ataço os sonhos que eu mejo, por isso eu morro E aí irmão, como é que você está? Tá preparado? Porque hoje é dia de quebrar o limite, tá ligado? Estipulo o meu limite Resco uma lenha, me penho até que bolo Se eu passar, a vitória é um convite Cada vez aumento, pra glória que me emulo Cada vez aumento, cada vez aumento Aumento ao carisma, me profiro xingamentos Cada vez aumento, cada vez aumento O cansaço eu arrebento, se o vento acabar vou remar Sempre tento velejar em alto mar pra chegar no firmamento Se o barco naufragar, marco água embraçada Os tubarões vão me atacar, farto logo pra borrada Deixei tanto suor, moriça, a água é tão salgada Tão melhor, é bem melhor que essa ilha avistada Se é a terra vista, e o peito grita, está na vista Baby, vira pedesco de tremor canibalista Invista em reconhecer pra não ser presa Ataque antes que ataque, essa é a melhor defesa Entenda que as histórias que trago na memória De uma mente aleatória, criativa no repente Ouço o livro das lendas, criativos de oratória Tira venda ilusória e conflita os meus limites Estipula o meu limite Resco uma linha, me penho até que bolo Se eu passar, a vitória é um convite Cada vez aumento, pra glória que me emulo Cada vez aumento, cada vez aumento Aumento ao carisma, me profiro xingamentos Cada vez aumento, cada vez aumento Caço a taça, arraso, ultrapasso os de talento Cada treino que faço, passo no mesmo inferno Quer dar um passo além, com a energia aqui externo Vejo que governo, o mundo interno Que transmite essa força que carrego Trafego pro além limite Veja, quem que está na peleja Tu tá sozinho seja, seu companheiro esteja Pronto pro que deseja, cansado esbraveja A raiva é a cereja, desse bolo Vira um rolo, o compressionador preveja Que cada vez que caleja, esquarteja o inimigo E na bandeja venho, entregue todo o trigo Por isso prego tanto, reveja meus sons antigos Digo o corpo é o tempo santo, encontre Deus aí contigo Não procura ele fora, eu sempre o encontro Quando peço em ser escorre, pula fora antes do ponto Uma energia contagia, dou glória e sigo adiante Minha filha recarrega, entrega raiva no semblante Arrepeio vendo, creio um limite Além da trilha que tapa na sua planeira O limite é sempre a falha Meu olhar é feito sim, investigo de uma milha Se tem energia no peito ou se vai jogar toalha Este bolo, o meu limite Resco uma lenha, me pego até que bolo Se eu passar, a vitória é um convite Cada vez aumento pra glória que me remolo Cada vez aumento, cada vez aumento Aumento a carnes barro e profeiros de tormentos Cada vez aumento, cada vez aumento Caça taça na raça, ultrapasso os de talento Onde é a sua postura, irmão? Sei que está cansado Mas o olhar é sempre altivo A postura é sempre confiante, tá ligado? Fecha essa cara, porra O mundo pode estar desabando O sol pode estar escaldante Mas foi você, apenas você Que se propôs e até o final Então vamos dar um passo além do final E verás que o limite foi criado pra ser superado Avança aí, avança aí, superiço pro repel E o repel, de patamar que baleado no QTH Tem comida, tá entrando no repel Da janela dessa viagora Dia a dia na rua Veja a realidade dura Que poucos atuam A verdade nu e cru e negro Acha que é o mel Controlha a localidade Soja maldade, é cruel Leituras de fé de céu Mas culto erudito Soja em fé de céu Te deixa frio e esquisito Ele quer ser PM O sonho, o dia tá fardado E vive com um baque Tu quer ter a vida de um soldado Você serve o Estado Não passa de um numeral A morte anda do lado Amasiado como um funeral Se a tragédia ocorre quando é corado E o coço natural é abrir mais uma vaga no concurso Todos sonhamos em ser heróis na guerra Mas veja a rapa capotando Quando o motorista erra Todos se sento, sento muito medo Pra família, lutam com bravura Perseguem uma quadrilha Foi só um dia normal, soldado De soldado Faça sua fala e o cotônio tá bem Ilustrado Sozinho no canto, um tanto calado O canto é enfermo, por dentro engasgado Sei que finge errado O que provoca fantasia O que sufoca é o passado Onde morava a fantasia O que é de aceitar? Descreveria um bocado de romance De tragédia, visão acima da média Mas sempre calada a estratégia, que o impacto Partelo mira o primeiro no prego que destaca A KTV vira perita em ordem nerd Aprende a marchar no gredo Tá pronto pra avenida Que são frias, tipo leis, direitos de operação Sua opção é ser feliz ou ter razão Se quiser ter razão contra quem tem experiência Na PM, a dignidade irmão é a melhor ciência Respeite a vivência do antigão calculista Seu coração tem vibração, até o nome tá na lista Na investigação, você tá na frente do capa preta Sua indagação, sem provação, ninguém respeita Sujeito opinião, de quem olha de cara feia Aceita que tem um pé na rua, o outro na cadeia Foi só um dia normal, soldado Faça sua farda, o controle não tá bem lustrado Sozinha no ganto, um tanto calado Canto lá é ferro, por dentro engasgado Engasgado, sei que fingir errado O que provoca fantasia O que sufoco é o passado Onde morava a fantasia Se a família não entende o que sucede O cara que tu vira fica ponto, nunca cede Se é blood, irritado, está-se alto Destruindo um cara que era agitado, que só andava sorrindo Te apresentaram um mundo novo, não fraterno De novo, de novo, dá um passeio no inferno Admirava um soldado, um amigo para a vida Morreu domingo passado, outro tiro suicida Centro da viatura, viadura, ruptura Entre o que é real e a caricatura Da literatura, da subcultura Que fala que é ditadura, combater o mal Dizem que é tortura, toda essa estrutura Pai de idolatria, que dolara, quem maltrata Pai de família, quem trata com amor a padre Sem apostasia, é tratado Corra o corpo, quem vive em fantasia Foi só um dia normal, soldado Passa em sua falha, o corpo não tá bem distrado Sozinho no ganto, com tanto calado Canto lá em ferro, por dentro engasgado Sei o que fingir errado O que provoca fantasia O que sufoco é o passado Onde morava a fantasia Aula número 022 Pronto senhor Antes de descer novamente Nos conte mais sobre sua pequena trajetória no plano terrestre Toda assim, onde nem erva da minha vinga Eu vivi, e meio bafos de serva e pinga Convivi, meio trevas, bicho, lixo, catinga E resisti, alto aqui de ferro, corso na catinga Fui onde poucos conseguem, onde fracos padecem Onde homens não chegam, onde o sol mais aquece Onde demônios trafegam sem usar GPS O mano sempre arrega, eu sou almoço, sem forma, amanhece Fui em locais quentes, custos de sobrevivência Fui destaque, sou sobrevivente na essência Antes da farda preta, aqui na alma dele Nasci com a pele preta, fui caveira, saia os pele Sei que escolher, não viver dentro da bolha Se subir, eu cumpri minha meta de ser combatente O que vi convivir, me fez ter essa escolha Quero descer onde só os fortes sobrevivem novamente Porra, não vou viver a forra Nesse mundo moderno, é fogo na comorra C4 no inferno, não esperem que eu morra De depressão de terno, não fuga da masmorra Sou um gladiador moderno Minha PT deu pane, eu parti pro soco Atiraram nos meus braços, cortei todos na borda Quebraram minhas pernas, fui no dente feito louco Andei todos pro inferno e agrupei com minha trompa Minha PT deu pane, eu parti pro soco Atiraram nos meus braços, cortei todos na borda Quebraram minhas pernas, fui no dente feito louco Andei todos pro inferno e agrupei com minha trompa Até arrepio com essa história 022 Vou descer contigo dessa vez Vamos tocar fogo no circo e fazer o palhaço perder a graça Quando entendi a dativada dificuldade Sequei a saliva de tanto agradecer ao criador Banquei minhas contas, paguei minha faculdade E meio tanta nutelagem, fui forjado na dor Observando brigas sobre igualdade Melitocracia numa guia de facilidade ao pódio Todos querem assistencialismo Sem força de vontade, sem trabalho Um duro cinismo entre classes ódio De onde eu venho pessoas se anestesiam Droga pra fuga da dor, fazem culto para os fracos Cannabis é flow pra almas opacas Que agoniza com a realidade Rancor desses poços sem sacos Eu fui em fome ou calor, abrigo pra quem tem valor Queimei quem causou dois, vaziei o tambor Fui luz ou rancor? Eu fui cruz ou louvor, toquei corações Quando precisou toquei o terror Minha pt deu pane, eu parti pro soco Atiraram nos meus braços, cortei todos na porta Quebraram minhas pernas, fui no dente feito louco Mandei todos pro inferno e agrupei com minha tropa Palma nº 022 Pronto senhor Porque eram nos coda sobre sua carreira musical Você deve tá me confundindo Muita coisa que eu tocava era um terror, tá ligado? Adoro seu senso de humor Hahahaha Duas rodas, uma corda bamba na cratera Só mutantes nessa guerra, nessa terra Sem quimera, sem poderes fera De capacete, varda e quarenta O PP raio acelera, ódios fracos não aguentam Frenta cilindrada é multiplicada Zoom na trezentas bem guiada é comparada R1 combustível adulterado Aditivado com uma feba Busca mal intencionada É GPMor XRE 244 é ralé, só manegui enrola os cabos Pego até a pé com uma sucupira do meu lado Up na XRE, manda X tempo de melado 257 de CG, mas vira creme no passado Percebições são missões para os águias Visões de colisões, tentativa de fuga frustrada O giro corra como se fosse na reta Mágoa, se que tenta, não aguenta Vai virar conto de fardas Argumenta no tetrado, que não viu o giroflex Aham, aham, que não ouviu nem a sirenada Por isso fugiu da roca, na quebrada igual Sedex Só parou com uma pesada na rabeta e a quadrada Apontada na cara, para, para Desce da motocicleta, vacilão Desce a laia Pego até de bicicleta Na reta ladeira Na terra poeira Morro pedreira Em todos os casos Minha cara é caveira, coveira Certeira, sem feira Tão pena na bota, sou fantô Sou delegado O polícia amagrediu Truculé do maducado Me rolou feito barril Retal fica calado É a nova era do Brasil Se é cidadão de bem Por que assento evadiu? Quem não deve não teme Se tu treme Tá errado tipo teme Se é sirene Sou adulta amparada Tenha medo de bandido Se tá certo Tô do lado Pra errado Sou temedo Odiado Irrespeitado Eu sou antidotor Para kamikazes Acelerou Furou sinal Tô deixando que vaza Alba Trois Tipo boys Não vai deixar sem passar de fase Caçadores de algois Que em breve vestiram a casa Que em breve terá gesso E pino nas articulações Vacilões Que em casa não ouviram os sermões Tentou vazar Caiu só conseguiu arrumar Contuzões Nos tendões Cartilagem Vagabundo Ilusões Eu sou Daniel Meia cova dos leões Também é facilitações Pra socos não errar Eu saio vestindo a pele Indulida e flexões Só comemorar Agora eles me chamam De Zimbábuele Habilidade Pogba Acelera Feito Valentino Rossi Atrás de quem subtraiu sua posse Machucou porque caiu E esse segue no cotorno Porque no trajeto atrupelei um gatono No torno de balaclava de urno Usa o raibã A barra de quem trava guerra no torno contra titã A barra de quem é temido pelo clã Alibaba Os 40 ladrões que nas prisões sérias Não vão tirar Paga de talibã Kamikaze Homens bombas Eu sorrindo até amanhã Quando o rato toca Tu não pode Sorri, pegue a paz Solte uma polca Cala a boca satanás Vai caçar ninho de anaconda Sobe em cima da bota Me ensina como faz A teoria até fascina Mas na prática jaz É só não roubar Não traficar Respeitar o CTB Não vai ter para com os cavaleiros de aço da XT Presto aqui minha homenagem Ao PP Raio GPMOR Giro ROCAM GETAM ROMO GTM E para todos motociclistas Que arriscam suas vidas diariamente Para servir e proteger o cidadão de bem Compraria para o Mike Brasil 2019 Jum 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 Tá acessando a minha neta em cima Nuno É que é, Torres? Você sabe por que ele tá dizendo? Sei não Só sacando na merda Eu ainda tenho mais alguns tiros A cobra vai fumar de novo E vai fumar até o fim É que é, Torres? Pensa mais, sei que vai entender seu filho Vim pra onde quem projeta e se incerta a minha volta Se eu não voltar, olhe em estrela e veja o brilho do seu filho Que morreu pela pátria, sou patriota Lembre-se do meu olhar com ausência de medo A senhora cria um homem com força, honra e disciplina Não tenho medo, se me assina, vou morrer cedo O meu tema é que nossa terra se torne uma ladrina Estou na Europa atrás da peste fascista nazista Isso é um teste, então vão temer pra sempre os brasileiros Vamos para o avanço desses chucros nazistas Ou a guerra será travada em nossos próprios terreiros A morte é iminente, mãe, não tem como fugir É dente por dente, sangue derramado no surgir Da noite a sorte bate na porta de quem recua Por isso bato de frente, minha resposta é senta boa Somos leões, jamais seremos como ovelhas O combate ao engarde, venceremos com a cetelha Do fogo que arde no peito, do conceito disputa Verás porque o filho seu jamais foge da luta Buscão em seus sermões, abolecer gladiadores Com paixões, efemeras contra lobos, manda flores Querem nos tornar ovelhas, por isso sou ignorante Vão conhecer um povo heróico e um grado retumbante Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo baronil, isso não consentirá Bandeira em toda a trata, altiva a tremular Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Bandeira do Brasil, ninguém te manchará Seu povo baronil, isso não consentirá Bandeira em toda a trata, altiva a tremular Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Lutaremos nas florestas Nas montanhas e praias Morde ou submissão é o que nos resta Então nós morreremos nas batalhas Sem toalhas pra canalha Nossa falha é a rendição Viver uma vida de gentalha ou virar uma lenda Nosso sangue derramado Regar a nova geração de jovens tatuados Na alma nunca se renda Somos apenas nós três desse lado Da colina encurralados Do outro lado tem uma cia alemã Fomos treinados pro combate Deus assina nossa passagem pra cima Pois sei que não veremos amanhã Temos duas opções A covardia ou combate Com duas conclusões A vergonha ou ser honrado Nessas questões antes da resposta vou pro empate Foi só de pensar em recuar Me sinta envergonhado Somos apenas três por favor me entenda Sei que vai doer mas tudo dia se nunca se renda Sua bandeira mãe ninguém jamais manchará Seu povo é varonil e isso não consentirá Então não posso recuar Faço a última oração com meus irmãos Geraldo Rodrigues e Geraldo Baeta Meu nome é Arleto Lúcio Puxo a fila pra missão Sem munição Fomos pra cima deles Só de baioneta Cada letra que lembro Do nosso hino nacional Do sete de setembro Vou sorrindo de contra ao final Sou um membro que estará a brilhar no céu Não adeus Quanto mais me acertam tiros mais alto grito Brasil Bandeira do Brasil Ninguém te mostrará Seu povo varonil e isso não consentirá Sem bandeira idolatrada Altiva a tremular Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar A bandeira do Brasil Ninguém te mostrará Seu povo varonil e isso não consentirá Bandeira idolatrada Altiva a tremular Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Mas o que está indo para você? O seu lugar está aqui! Você sabe? Afio! Não sei o que... Não sei o que é um herói como eu. Eu vou pegar o chão. Eu vou pegar o chão de veículo. Eu vou pegar o chão de veículo. Quando meus pés tocam o chão, que o sonho começa Desse pé espesadão nos fóres, assim tá a peça Capuzão hostil, corto freio, demônio gritou Puta que pariu, preparem-se pra tomar e que acordou E sussurrou nos meus ouvidos Não suportarás a tempestade Escutou meu grito, sou a própria tempestade Porra, se estiver na minha reta, tenho humildade Atravesse a rua com brevidade, ao ver minha cara corra Nessa sua toma e comorra, ficoma dos olhares No morro não morra, à toa soluciona as milhares de amarras E com caparra, tem fendom com garra Dizem que cê marra enquanto o lodo estão lá na farra Quando meu nome esparra, bussa darem interesse Querem a farda que eu tenho na barra Mas conheço esses, por isso desdenho Querem ser eu por um instante Mas não suportar nenhum empenho No perigo constante, ou no frio cordante Sempre com a mesma raça de fãs de conservante Ignorante para as desgraças Na madeira e com catrena Vai de saia da ladrina Meu na minha mão virou milhão E meu nome nem é Betina Meu sonho é meu maior compromisso Adeus, se não correr vai me cavar atrás Quer saber por que não quero tanto isso? É porque me disseram que eu não seria capaz Meu sonho é meu maior compromisso Adeus, se não correr vai me cavar atrás Quer saber por que eu quero tanto isso? É porque me disseram que eu não seria capaz Coloquei minha cabeça em jogo Passei na contramão pra não seguir ainda mais esse povo Intitulado, chamado de louco Você viu minha vitória, mas não viu meu esforço Visto a farda, me preparo Bem-vindo à guerra diária Cansado de viver em uma vida amarga e precária Quase sem alma, sem motivos E nada ia bem Mas todo mal que um dia cresce Sempre esbarra num porém Aquela noite foi difícil de dormir Aquela noite não queria existir Sem remorso olhei pra frente Caminhando sorridente Embaixo dos pés, entre espinhos e serpente A vitória era a única opção Ou vencia ou morria Afogada em solidão Adivinha quem tá aqui Sem beber da sua taça O veneno oferecido não afeta Guerreiro desbata Meu sonho é meu maior compromisso Adeus Se não correr, vai ninguém pra trás Quer saber Por que eu quero tanto isso? É porque me disseram que eu não seria capaz Meu sonho é meu maior compromisso Adeus Se não correr, vai ninguém pra trás Quer saber Por que eu quero tanto isso? É porque me disseram que eu não seria capaz Que eu quero tanto isso? Que eu quero tanto isso é meu maior A vida sempre tentou me derrubar Mas eu me tornei um sensei em cair e me levantar Então pode tentar, que não vai adiantar Querer vir me humilhar, me xingar e me tirar o ar Quando eu estava lá, perdido sem nenhum norte Deus me deu a mão e me disse, filho, seja forte Ouvi sua voz falando no meu ouvido Enfrente esse algoz e destrua esse inimigo Eu aprendi a fechar a cara e parti pra cima sem medo Foda-se com os problemas e todo esse enredo Se o mundo quer me fuder, eu vou virar um templário Enquanto sangue, chuva e luto pra mudar o cenário Por um fio no desafio, confio no jazigo Até me mostrar ao contrário, você é inimigo Na guerra o ferro age por quem luta ao meu lado Mas se vier de trair age, o tempo tá fechado A guerra o ferro age, o tempo tá fechado Will it be worth it or should I stop and start over again It's all that I'm after Não seja anti, é não só tratar, é direitono Lembra do cântico, é tijolo por tijolo Vejo um cara que é viciado e motivacional Mas quando acorda mal, se perde no vendaval E cai no carnaval, festival no fim de semana Sentei saudade da exo, o pior mal que logo engana O remédio vira veneno dependendo da dose Até alegria e demasia mata de overdose Não tem perda de energia externa Tira a venda dos olhos, sinta a magia do agora Cumpre erda Ahn Diamonds and fortune Will it be worth it or should I stop and start over again It's all that I'm after A greedy disaster What will be left of my soul in the end Preso no admirável mundo novo Aqueles que exclamam óbvio Serão taxados de tolos, de loucos Na odisseia eu sou odisseu Atravessarei os mares Não importando os mares Estou com a tropa e não abro mão Não sou um bom templário Só carrega um florete, um terço em meu coração Minha devoção, minha vida intelectual Abre mão de muita coisa pra entender este mundo imoral Mundo virtual, real, tudo é obscuro Tsukuyama infinito, planeta preso num genjutsu Sem dúvida, esse é o começo do fim Ninguém imagina o que seria assim Não é questão de não acreditar no apocalipse Estamos eretos, permanecemos vivos Só creio que não devemos andar De forma retilínea Caminhando ao precipício Diamonds e fortes Will it be worth it? Or should I stop? And start over again? It's all that I'm after A greedy disaster What will be left? Of my soul in the end Guga Fama, sucesso, dinheiro Será que a prioridade é o que você põe em primeiro? Na hora do desespero O que é que você faz? Se arrepende, entende que deveria ter feito mais Mas o tempo já passou e ele não volta mais O que volta é a vontade de voltar no tempo Mas não dá tempo Então aproveite cada momento Ao invés de vencer uma discussão Prefira ter paz Eu vivo respondendo perguntas E quanto mais eu respondo Mais eu tenho indagações As pessoas hoje em dia não querem estar juntas O egoísmo reina e todas sofrem com seus corações Porque o amor hoje em dia é tratado como produto Mas é sensível E muitas vezes nós é que somos bruto Às vezes falta amor próprio e não possuímos Tentamos amar o próximo e não conseguimos Diamonds and fortune Will it be worth it? Or should I stop and start over again? It's all that I'm after A greedy disaster What will be left of my soul in the end? Diamonds and fortune What will be left of my soul in the end? Amém 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 Amém